Joga a pepeca pra frente, joga a pepeca pro lado Joga a pepeca pra frente e balança bem o rabo, vai! Joga a pepeca pra frente, joga a pepeca pro lado Joga a pepeca pra frente e balança bem o rabo, vai! Joga, vai! Joga, vai! Joga, vai! Joga, vai! Agora que eu fumei um, desse jeito tô suave DJ solta o som que bate aquele grave, que bate aquele grave, que bate aquele grave Joga, vai! 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 Joga, Joga a pepeca pra frente, joga a pepeca pro lado Joga a pepeca pra frente e balança bem o rabo, vai! Joga a pepeca pra frente, joga a pepeca pro lado Joga a pepeca pra frente e balança bem o rabo, vai! Joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai Agora que eu fumei um, desse jeito tô suave DJ solta o som que bate aquele grave Que bate aquele grave, que bate aquele grave Joga, vai, joga, vai, joga, vai Joga, vai, joga, vai, joga, vai Joga, vai, joga, vai, joga Solta o pontinho Que ela se revela Solta o pontinho que ela se rebela Mexe, mexe, mexe a perereca Mexe, mexe, mexe a perereca Vai, mexe, mexe, mexe a perereca Mexe, 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 mex